6 horas e 54 minutos, o MG Record já está no ar e você vai ver na edição de hoje a maior cidade do leste de Minas completa 86 anos de emancipação política e tem uma reportagem especial aqui no MG Record. Entre as solenidades, a Academia Valadarense de Letras é registrada como patrimônio histórico e material. Também na cidade, nem tudo é festa. Polícia Militar registra assassinato no bairro Santos Dumont 2. Em Caratinga, dois colegas de trabalho brigam e um avança no outro armado com uma faca. Em uma cidade do Vale do Aço, trechos urbanos com restrição para veículos pesados. Já já eu te conto onde, agora no MG Record, pela TV aberta e no Facebook da TV Leste, facebook.com.br TV Leste.